Angela Merkel surpreendeu o país ao escolher pela primeira vez na história da Alemanha uma mulher para dirigir o Ministério da Defesa. A CDU, CSU da chanceler alemã e os parceiros do SPD apresentaram este domingo os nomes dos ministros da Grande Coligação, saída das legislativas de 22 de setembro. Merkel anunciou que a pasta da defesa fica a cargo de Ursula von der Leyen, frisando que aqueles que a conhecem sabem que ela sempre teve interesse nos assuntos internacionais, bem como nas políticas sociais. Ela representa uma excelente combinação para a defesa alemã, um posto recheado de desafios que ela irá gerir com grande capacidade. Os parceiros social-democratas contam com seis ministros e um vice-ministro na coligação. O líder do SPD, Sigmar Gabriel, ocupará a pasta da economia e será vice-chanceler. Gabriel sublinhou que quatro mulheres e três homens do SPD vão sentar-se na mesa do governo, sendo de destacar a presença de Frank-Walter Steinmeier na chefia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, segundo o líder social-democrata, é provavelmente o político de maior destaque na diplomacia alemã. Apesar das concessões aos parceiros da grande coligação, Merkel conseguiu para o seu terceiro mandato manter o popular Wolfgang Schöbel no Ministério das Finanças que dirige há quatro anos, frisando que o nome do político de 71 anos é sinónimo da estabilidade do euro. No Ministério das Finanças que dirige há quatro anos,